Sei que muitas vezes fui sentar com você E os meus dias, pensamento vai e vem Sem você a vida é só saudade Tentei um novo rumo, uma nova direção Vivendo uma mentira, você é minha verdade Vem, não vá embora Está na hora de você voltar pra mim Vai, esquece tudo, vai Fala pro mundo que meu mundo é todo teu Vem, não vá embora Está na hora de você voltar pra mim Vai, esquece tudo, vai Fala pro mundo que meu mundo é todo teu Flor da terra, o som do amor Sei que muitas vezes fui sentar com você Mas tudo que eu fiz foi por amor Brinquei de aventura, quis ver sua reação Sem querer me tem tristeza e dor Hoje os meus dias, pensamento vai e vem Sem você a vida é só saudade Tentei um novo rumo, uma nova direção Vivendo uma mentira, você é minha verdade Vem, não vá embora Está na hora de você voltar pra mim Vai, esquece tudo, vai Fala pro mundo que meu mundo é todo teu Vem, não vá embora Está na hora de você voltar pra mim Vai, esquece tudo, vai Fala pro mundo que meu mundo é todo teu Vem, não vá embora Vem, não vá embora Vem, não vá embora Vem, lá Vem, não váatched Obrigado.